Fala, craquidásculos! Tudo bem, pessoal? O Black é a coroa! Que frase forte, né, pessoal? Se vocês querem saber por que a gente pode afirmar isso e devemos afirmar isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo boas observações sobre esse contexto e esse movimento e essas ideias extremamente importantes para a contemporaneidade. Fechou, galera? É o seguinte, eu já vou convidar vocês para fazer aqui a inscrição do nosso canal, para ativar o sininho das notificações e dar um like. Tá certo, pessoal? Fortalece o canal aí, por favor. Galera, é o seguinte, vocês, como são extremamente antenados na mídia aí, viu que recentemente o Big Brother Brasil foi palco de uma discussão muito delicada envolvendo questões dos negros no Brasil. Questões delicadíssimas mesmo, que nós precisamos minimamente ouvir e aprender com essas questões. Tá bem? E aí veio em pauta a questão do cabelo dos negros. chamando a atenção principalmente para a sua forma e para a sua condição, né, pessoal? Para a sua característica, que eu não quero colocar aqui como acima nem abaixo de nenhum outro cabelo ou padrão estético. Eu quero direcionar propriamente para a sua característica peculiar e extremamente peculiar, para não falar extremamente bonito e elegante. Pessoal, é o seguinte, eu queria... Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é muito significativa. E o tema dessa aula, quando eu cito o Black é a coroa, é para a gente pensar que esse cabelo, sim, ele tem aspectos históricos relevantes para quando você vê uma pessoa na rua, você, no mínimo, você, no mínimo, produzir uma atitude de respeito e uma atitude pessoal que envolva, digamos que, uma ação contra racismo, uma ação contra preconceito. Por incrível que pareça, todas essas condições são possíveis em serem feitas a partir da análise dessa questão estética. Que não fica, né, pessoal, deixa eu passar aqui para vocês, que não fica apenas numa questão estética. E é isso que eu estou apresentando para vocês nesses tópicos. Observe uma coisa, pessoal, o cabelo para muitas etnias africanas representava origens, religiões e status social. E aí eu coloco, a raspagem do cabelo representava rompimento com qualquer tipo de pertencimento étnico e identificação. Meus caros, é o seguinte, nessa condição aqui, eu queria parar um pouquinho. Quando a gente vai para o processo da escravidão no Brasil, tão doloroso, tão braxo como foi, porque é assim que a gente tem que tomar a análise inicial, o padrão estético não era o negro, evidentemente falando. E o cabelo do negro, muitas vezes, era considerado, era associado a condições sujas, a condições subversivas, vamos pensar assim. Mas, para a questão dos africanos, tem uma representatividade no sentido religioso, status social, etnias. Raspar o cabelo dos negros, sabe o que significava? Estar rompendo com esse determinado passado, com essa ligação, que é tão característica do ser humano. Vocês entendem, então, o tanto que isso é um ato de violência? O tanto isso que foi um ato de violência? Quando a gente chega, então, olha, está vendo quando eu falo, o discurso racista é pautado na negação da humanidade das pessoas. E quando a gente olha para a condição da escravidão, a gente percebe que essa questão racista como tal, para produzir a legitimidade e o status jurídico do ser escravo, favorece a gente condicionar a ideia dos negros como não humanos. Isso é outra atitude de extrema violência. Pegar o cabelo, raspar o cabelo, como eu colocava, não é apenas um padrão estético específico, mas é você arrancar dessa pessoa as suas identidades. E nós sabemos o tanto que identidades são extremamente importantes para qualquer pessoa, para você que está aí vendo esse vídeo. Para mim, que estou aqui passando esse vídeo para vocês. Correto? Então, quando a gente fala o black é a coroa, é só para vocês terem uma noção, pessoal, o tanto que isso é importante. É para manutenção desse cabelo, valorização do seu padrão estético e principalmente mostrar que, historicamente falando, agora sim, pode ter voz, deve ter voz, esses determinados grupos, os negros, nas sociedades contemporâneas. E eu estou citando a brasileira mais especificamente falando. E eu queria deixar uma indicação para vocês e vou pedir a participação de você que está aí. Vocês estão vendo que eu estou citando alguns movimentos que esses movimentos promoveram determinados debates em contextos bem delicados, né, pessoal? Para que essas ideias que eu estou passando para vocês fossem propagadas e principalmente, pessoal, fossem legitimadas nos nossos espaços sociais. Acredito que tem muita luta ainda, mas eu estou citando alguns aqui para vocês. Olha só, nos anos 30, o movimento rastafário que surge na Jamaica, muito interessante, que vai ter uma certa, aliás, vai ter uma ligação muito forte com a condição dos negros africanos, vai sair dessas ditas condições. Nos anos 1930, o movimento negritude no Senegal e também no Caribe. Pode prestar atenção a essa relação África-América Central, até por conta de como, historicamente, a América Central foi palco também da escravidão delicada que o Europeu promoveu nessa área. Em 1960, o movimento black power nos Estados Unidos. E aí, esse movimento pode prestar atenção que esteticamente falando desse cabelo que eu estou chamando de coroa, tá bem? É o que esse movimento black power tem mais de contribuição para nós. E aí, eu vou fazer um desafio. Se vocês gostaram dessas observações, se vocês gostaram desses apontamentos, deixe aqui nos comentários. Vamos lá, pessoal, comente, faça observações, vamos fazer outros vídeos aqui sobre esses movimentos. Se vocês quiserem, nos próximos, a gente pode produzir vários conteúdos e materiais. E para encerrar, pessoal, quero deixar bem claro que quando eu falo black e a coroa, eu estou falando de um processo de aceitação, legitimação e principalmente de libertação dos negros que historicamente eles sofreram, também, principalmente em um contexto em que discurso racista desumanizava as pessoas, arrancava dela aspectos humanitários, evidentemente falando, e identidades culturais. Isso foi de uma violência absurda e tem reflexo na nossa sociedade. Beleza, pessoal? O combate ao racismo, ele deve ser constante e a todo momento a gente pode tomar algumas ações que podem favorecer a essas condições. Fica aqui minha dica, espero a interação de vocês. Valeu, povo! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!